Na verdade, tudo que a gente falou até agora, todos os conteúdos que a gente estudou lá de MRP, previsão de demanda, just-in-time, todos esses assuntos, eles são recortes do que tem de melhores práticas das empresas, enfim, o que já está mais consagrado nas organizações. Porém, isso tudo é sempre pensado num mundo ideal, num mundo onde você não vai ter pandemia, num mundo onde você não vai ter grandes restrições ambientais, num mundo onde você tem acesso fácil à tecnologia e coisas dessa natureza. Os autores, claro, eles fazem todas as ressalvas ali, mas normalmente essas técnicas são muito mais potencializadas na sua eficácia quando você tem como superar todas as restrições e você tem tecnologia, disposição e tudo. Só que, na verdade, o mundo não é assim tão fácil. Bom, então, para isso que a gente estuda e quais são os desafios que as operações têm hoje em dia, né? Então, a gente tenta trazer tudo isso que a gente está aprendendo para o mundo atual. Tem cinco desafios, assim, que são considerados essenciais. Existem outros, tá, pessoal? Isso aqui foi um apanhado à luz do que os autores dizem. Então, o primeiro grande desafio de todas as empresas, de todas as organizações, não interessa o porte, é a globalização. Em seguida, eu vejo os trabalhos de vocês aí, de trabalho de conclusão, começam lá no mundo globalizado, e aí o cara está fazendo lá no supermercado do vizinho dele, lá no mercadinho da esquina do vizinho dele. Ok, o mundo globalizado exige que até o mercadinho da esquina tenha algum tipo de ambição. Então, ele vai ter que se preparar para esse mundo globalizado também. Então, esse é o primeiro grande desafio. O outro grande desafio, pessoal, é a questão da responsabilidade social. Talvez você já tenha ouvido falar isso, né? A responsabilidade social é uma preocupação cada vez mais crescente também. O pessoal, às vezes, confunde muito, né? Acha que responsabilidade social é só fazer filantropia, ajudar a vila pobre que está do lado da empresa, mandar uma ajuda para o Natal das crianças pobres. Isso aí é filantropia, tá? Isso aí até pode estar inserido como um pedacinho da responsabilidade social, mas não é responsabilidade social corporativa, RSC. A responsabilidade social corporativa, ela vai muito mais longe, né? Ela tenta integrar a empresa com a sua comunidade e ver aonde a empresa pode estar ajudando, principalmente, os seus públicos maiores. E o primeiro público de responsabilidade social de uma empresa, às vezes o pessoal esquece disso, são os próprios empregados. Por exemplo, agora a gente está vivendo toda essa crise sanitária aí, as empresas estão começando a rever conceitos de segurança, de saúde, para os seus funcionários, em todos os sentidos. Não só por causa do medo do vírus, mas como fazer com que as pessoas realmente respeitem regulamentos de saúde, cuidem cada um da sua parte, cuidem dos outros. Enfim, o pessoal está revisando isso tudo agora, porque o momento é oportuno. O outro grande desafio é o ambiental. Hoje, se vocês forem em qualquer empresa, mesmo as de pequeno porte, que dirá das de grande porte, vocês vão encontrar restrições de cunho ambiental. Como elas se manifestam, essas restrições? De várias formas. A primeira delas é na forma do licenciamento ambiental da empresa. Não dá para fazer tudo do jeito que a gente quer nessa questão ambiental. Hoje em dia, para funcionar, a gente precisa respeitar a legislação ambiental e daí já começam as restrições. As famosas restrições que vocês estudaram lá no Teira das Restrições, elas se manifestam das mais variadas formas na questão ambiental. Então, isso acaba sendo uma restrição de ordem política. A forma de materializar isso é em forma de leis, regulamentos, licenças ambientais. É o desafio da tecnologia. Talvez o que a gente está mais sentindo em termos de tecnologia é isso que nós estamos vivendo agora. Aulas à distância, internet, aplicativo para mandar vir comida. Tecnologia está presente nas nossas vidas cada vez mais. E nas empresas acontece a mesma coisa. Eu sei de empresa aqui em Santa Cruz que o cara teve que montar às pressas lá um aplicativo, ou se inserir nesses aplicativos de pedir comida, porque senão ele ia morrer. Pelo menos ele tem que continuar atendendo durante o período das grandes restrições. Mas mesmo assim, foi bom porque o pessoal aprendeu. Viu que, puxa, mas isso aí não é tão difícil. Dá para incorporar esse tipo de tecnologia no dia a dia da empresa. Então, as empresas estão cada vez mais interessadas em evoluir tecnologicamente. Elas sabem que isso aí é fator de competição. Porém, a tecnologia está evoluindo tão rápido, estão aparecendo tantas coisas, que muitas vezes aquilo que você considera que é uma coisa boa, num ano, no outro ano, já está ultrapassado. Já não é mais. Então, esse tem sido o grande desafio. Como manter a empresa competitiva tecnologicamente, já que a tecnologia, em alguns casos, ainda é bem cara, é a coisa que mais incomoda outras empresas. Por exemplo, a gente aprendeu os conceitos de ERP, MRP, tudo em planilha de Excel. Tem muita empresa que ainda tem planilha de Excel. Mas não dá para viver o resto da vida com planilha de Excel. O cara tem que comprar um software uma hora dessas. Então, ele vai ter que saber escolher, ele vai ter que saber para que ele quer aquilo. Então, esse é outro grande desafio. E a outra questão importante aqui também é a gestão do conhecimento. As empresas sabem que não adianta só comprar tecnologia. Tu tem que fazer inovações, tu tem que ter lá os teus diferenciais. O mais fácil é tu lá. Se tu precisa de uma tecnologia avançada, tendo dinheiro, tu vai lá e compra. Mas comprar quem tem dinheiro, quem tem condições, quem tem acesso a financiamentos, também compra. Acaba que as tecnologias que já estão expostas aí, pelo menos os principais competidores acabam tendo acesso. Então, como fazer a diferença nesse mundo, onde todo mundo tem acesso? Por exemplo, acho que aqui em Santa Cruz, agora, todo mundo inventou, no mínimo, uma tecnologia, nem que seja o próprio WhatsApp, que já é uma tecnologia também, para pedir comida. Então, as pessoas acabam se nivelando. Todo mundo, de um jeito ou outro, acaba tendo a mesma solução tecnológica. A gestão do conhecimento, ela vai mais longe. Ela tenta explorar o que a tecnologia ainda não resolve. E isso está no mundo muito mais da inovação. Só que essas empresas estão se dando conta que, para trabalhar diferenciais em gestão do conhecimento, tem que ter pessoas capazes, tem que estar sendo assessoradas, muitas vezes, por entidades externas. Exemplo, a própria universidade. Então, por exemplo, como é que a Unisq, hoje, ajuda na gestão do conhecimento de empresas aqui da região? Através do parque tecnológico. É a pesquisa e desenvolvimento de algumas empresas aqui de Santa Cruz, dos mais variados portes. Então, o que a gente faz? A gente tenta pesquisar, desenvolver novos conhecimentos, e por ser um parque tecnológico, conhecimentos que sejam traduzidos em novas tecnologias, para que essas empresas tenham diferenciais também. Não é um desafio fácil. A gente vê que muita empresa tem muita dificuldade, porque requer investimento em pesquisa. Conhecimento novo, você só adquire se você for pesquisar algo novo. Então, se você quer fugir desse trivial de simplesmente comprar a tecnologia pronta, vai ter que fazer pesquisa e desenvolvimento. E não é todo mundo que sabe fazer pesquisa e desenvolvimento. Os pequenos negócios têm muita dificuldade. As médias empresas já estão despertando. A gente vê mais a nível de grande empresa. Então, pode ver. As grandes fumageiras aqui de Santa Cruz, todas têm seu centro de pesquisa e desenvolvimento, em genética do tabaco, em biologia do tabaco. Enfim, se você for numa Coca-Cola, ela tem um big de um centro de pesquisa e desenvolvimento para novos sabores, enfim, outras questões relacionadas à logística também, para poder fazer a Coca-Cola chegar em tudo que é lugar do mundo. Então, tudo isso aí hoje em dia são responsabilidades dos P&Ds das empresas. Música 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 Amém.